Estou aqui com o garoto youtuber mais jovem do Brasil, Ezequiel, pediu para fazer esse vídeo da capital cearense. O que você está achando de Fortaleza, Ezequiel? Eu quero água fresca. Água fresca, você quer beber ar? Tá bom depois, na rodoviária. Sim, você está achando o que? Fala aí para o pessoal do YouTube. Está gostando da capital ou está precisando de alguma coisa? Água fresca, por quê? Tá bom, vou te dar. Eu estou sempre respondendo. Você está gostando da capital ou não? Bem pessoal, ele não quer falar, nós vamos continuar mostrando aqui. O que a gente precisa mostrar para vocês. Estamos passando aqui pela rua Equador, em um dos bairros de Fortaleza. E, lamentavelmente, o que a gente observa é a ausência da identificação dos nomes. Existem placas com os nomes nas ruas. Mas deveria existir também placas indicativas dos limites de bairros. Porque aqui na rua Equador, por exemplo, eu sinceramente não sei em qual é o bairro que eu estou. Equador com a 15 de novembro nós estamos passando aqui. Muito bem cheio de identificação de placas de ruas. Mas quando se trata de bairro, a gente tem essa dificuldade. Então, nós queremos aproveitar para fazermos um apelo. A Câmara de Vereadores aqui de Fortaleza, os vereadores que nomeiem também, façam placas que identifiquem os bairros e a limitação. De cada bairro de um para o outro. Seria algo melhor também para que nós tivéssemos uma melhor possibilidade de tráfego com mais facilidade dentro da capital. Movimentação pequena aqui, diminuta, como se fala, por conta do domingo. Hoje é domingo, dia 8, dia 9, né? Domingo, dia 9 de fevereiro de 2020. Estamos aqui no semáforo. O Ezequiel está aqui com a gente também. E o Ezequiel vai falar o que ele está achando aqui da capital cearinha. Aqui é trecho da Silas Munguba, Fortaleza, Ceará, Brasil. Silas Munguba. É Silas Munguba, né? É. Silas Munguba. Olha esse muro aí, eu estou pintado, é interessante demais. Sulas Munguba. É, a vida do Silas Munguba. Olha esse muro, olha esse muro. Aqui é o Eze, Universidade Estadual do Estado do Ceará. Olha o muro, olha o muro. Aqui é o muro aí, ó. 3D, pintura 3D. Tá vendo aí? É isso aí, tem um amigo lá em Guaraceaba que faz. Isso é um adesivo. É um adesivo isso aí. É só adesivar. É, não, é uma pessoa que pinta. A adesivação. Eu sou ouvido, velho. Vai o Guaraceaba, o cara faz. É, o cara pinta. Aqui é a Silas, Dr. Silas Munguba. Eu não sei o que passei, tá? É, não. Bairro, saímos do Itaperi, do aeroporto. Estamos mostrando um trecho aqui pra vocês. Valeu, galera. Aqui nós estamos na rua, na avenida do aeroporto. O que a gente observa aqui ao longe, o aeroporto internacional, movimentação pequena, né? Aqui tanto na via como no aeroporto, nós já estivemos lá. Hoje é domingo e provavelmente porque seja domingo, tá? A gente vai mostrando pra vocês aí, matarem saudade da nossa querida capital cearense, Fortaleza. Fortaleza, que tem suas maravilhas, tem suas belezas, mas precisa ainda muito ser feito pela segurança, né? Segurança da nossa capital precisa ser bastante melhorada. Olha o telhado, olha esse telhado lá do último. Daqui a gente vê ele empenado, como se estivesse empenado. Aí ele vai se desempenando sozinho. Esse último lá que vocês estão vendo a seta aí, marcando. Tá aí, ó. O que eu não entendo é isso. Aqui ele já está ficando normal, ó. Uma ilusão de ótica, né? Que passa pra gente, esse telhado aí do aeroporto. Você que observou, viu direitinho, né? Agora tá reto, reto, ó. Reto, linheirinho, linheirinho. Quando a gente olha de longe, não é assim. Viu aí, ó? Aqui por um ângulo mais direto. Bem, e aqui a via. Pois é, impressionante isso ali, né? De longe a gente avista por um lado, a gente avista o telhado aí, essa parte do telhado do aeroporto, como se ela fosse empenada, empenada. Aí quando a gente fica paralelo, bem ao mesmo, por onde nós passamos ali, fica como se fosse reta. Uma parte reta, uma coisa, fica reto. Mas essa é a nossa capital, capital cearense, Fortaleza. Você observa daí, tá o estacionamento do aeroporto. Vários carros estacionados aí. Muitas pessoas observam e devem estar pensando, você deve estar pensando assim. Ora, mas não tem movimento em Fortaleza? Não tem, gente. Já é domingo, né? Essa filmagem está sendo feita num domingo, dia 9 de fevereiro de 2020. Movimentação pequena mesmo, aqui por volta de 10, 11 horas da manhã. Não é isso? Onde nós estamos vendo? Já pensou se fosse assim, hein, todo tempo? Isso no dia normal, na semana, uma movimentação de veículo insuportável aqui, viu? Insuportável mesmo. Que a gente vai observando outros trechos aqui importantes da capital cearense, tá? Estamos com o apoio dos nossos patrocinadores, dos nossos anunciantes. Eu quero pedir a você que dê um like também aí, tá? Nos nossos vídeos. Marque o sininho para você receber notificações quando postarmos mais vídeos, que a gente vai mostrando com o maior prazer e ajuda o nosso canal a crescer. Você nos ajudando vai nos motivando cada vez mais. Passa aqui por baixo de um túnel, aqui na capital cearense, os caras conversando ali, você viu? Era parado, conversando, batendo papo num túnel aí. Ah, e aí a gente não sabe nem o que pode ser. Mas vamos lá. Deixei eles lá. Tá, e já estamos chegando aqui ao nosso destino. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um pouco também de uma parte... Olha aí, ó, lamação aqui na capital cearense. Isso não era pra ter, né? Estamos em mais uma das avenidas da nossa capital cearense, Fortaleza. Tá ok? Pronto, um trecho aqui de Fortaleza da Bernardo Manuel, nas proximidades do Aeroporto Internacional Indomar Quintes. Ainda estamos na Bernardo Manuel. Olha que imagem linda da capital cearense, gente. Eu estou em cima... Eu estou em cima da passarela que dá acesso ao aeroporto. Olha o começo da passarela ali. Imagem linda, linda. Aqui estamos em cima da passarela do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Mostrando pra você essa movimentação nesse domingo. Movimentação tranquila, calma, hoje. Aqui em Fortaleza, já pra cá, ó. Outra área de acesso importante. Domingão aqui no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Movimentação tranquila, poucas pessoas. E aqui, curiosamente, a visita do Ezequiel. Ezequiel está conhecendo o aeroporto. Vem ali com o advogado doutor Carlos Mendonça. E pediu pra vir aqui no... E aí, que é o professor do aeroporto? Fala aí pro Pedro, como é que você está se sentindo? Fala aí pro Pedro. Não. Tá bom. Ele tem uma marcação com o Pedro, né? É ciúme porque o Pedro é mais bonito. Aliás, os dois são bonitos. São dois filhos meus, né? Os dois mais bonitos. Vamos sair por aqui, né? O Pedro é mais bonito. Vamos sair por aqui. Aqui a gente andando aqui no Aeroporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza, Ceará. Um dos aeroportos bonitos aqui do Brasil. Vou mostrar aqui como é que funciona as coisas. Por aqui, outro espaço. Havia um espaço. Por aqui, mano. É por aqui? É. E nós observávamos a saída dos aviões. Esse espaço não existe mais. Aqui a gente já está. Saindo aqui novamente. Agora está aí. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Ah, mostrando pra você a parte interna do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Aqui a panorâmica que nós temos aqui em cima, um espaço ali, um espaço policiais, bastante segurança. Aqui a gente faz o Aeroporto Internacional de Fortaleza, mostrando aqui um pouco pra vocês como é o espaço do aeroporto. Aqui o espaço onde os táxis ficam esperando os seus passageiros. Aqui nós temos um espaço, um espaço muito grande. Eles e eles estão ali. E estão fazendo aqui a pista. Deixa eu olhar aquele espaço ali, ó. Está ali. Nós já temos uns rapazes ali, olhando pra cá. Mostra aqui. É a entrada do Aeroporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza, Ceará, Brasil. Olha, Ezequiel. Olha, Ezequiel. Ezequiel, espera aí. Ei, psss, psss. O que está achando? Vai ficar muito bom. Pode subir, pode subir. Ei, meu. Mostrando aqui, ó, passarela do Aeroporto Pinto Martins, Aeroporto Internacional. Espera aí, Ezequiel. Eu fiz uma pele na minha vida. Subindo aqui com a Ezequiel. E ele vai falar aqui que o sonho dele era passar na passarela, né, Ezequiel? Sim. O teu sonho era passar na passarela? Não, era o meu avião. Olha, Ezequiel. O sonho dele era... Cuidado aqui, ó, senão a passarela cai. A passarela cai. Vai. Valeu, galera. Dá like aí, aperta o sininho pra gente mandar mais. Foi difícil fazer o som, não é que eu ia fazer esse tipo de vídeo, mas tudo bem. É pra mostrar aqui, gosta de ver. Quem não gosta, é só... Tchau, tchau, tchau.